Fala pessoal, Augusto falando, sejam bem-vindos ao canal. Você sabe o que é a métrica AB? Se não, permanece aí que nessa videoaula eu vou mostrar na prática o que é a métrica AB no áudio. E se você quiser aprender mais sobre áudio, aprender a produzir uma música MIDI, mixar, masterizar, produzir um VS, eu tenho vários cursos que irão te ajudar. O link desses cursos estarão aqui embaixo na descrição desse vídeo. E qualquer dúvida que você tenha, só deixar aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. Então permanece aí que depois da vinheta a gente continua. Nessa aula eu vou falar sobre métrica AB. Métrica AB nada mais é do que um processo comparativo, na qual você vai comparar uma coisa com outra coisa, ou um procedimento em relação a outro procedimento dentro do mesmo equipamento, por exemplo. No nosso caso do áudio, a gente pode fazer uma comparação entre músicas diferentes, num processo de mixagem e masterização. A gente pode comparar plugins, fazer um procedimento em um plugin, depois em outro plugin e verificar as diferenças. Ou a gente pode também fazer uma comparação entre procedimentos dentro do mesmo plugin, que é o exemplo que eu vou trazer aqui para vocês. Na verdade, eu vou mostrar dois procedimentos diferentes. Na track azul, eu separei um violão e eu vou utilizar um equalizador dinâmico da Waves, o F6, para realizar essa métrica AB. Eu vou primeiro equalizar de uma maneira, depois equalizar de uma maneira diferente e fazer o comparativo. E na track vermelha, eu separei uma música que eu mixei no meu curso de produção musical Meet. Na verdade, é uma música que foi produzida utilizando apenas instrumentos virtuais e mixada utilizando apenas plugins nativos do Reaper. Eu vou comparar ela com uma outra música já finalizada, para a gente ter uma noção das diferenças que o próprio plugin vai me dar nessa relação de comparação entre métrica AB. Então, repare aqui, vamos pegar como exemplo o violão. Eu deixei insertado no FX esse plugin, o equalizador dinâmico da Waves, que é o F6. Eu vou tocar sem fazer nenhuma alteração. Vamos só ouvir um trechinho desse violão. Para fazer essa métrica AB, primeiro você precisa identificar aonde você tem esse ajuste dentro do plugin, se é que esse plugin tem essa opção. Esse daqui tem, exatamente, aparece aqui, setup A, e cliquei mais uma vez, setup B. E reparem que aqui ele já me dá a informação também. Primeiro eu estou visualizando o A, e o B está depois. Agora o B está antes, e o A está depois. Então, eu vou selecionar o setup A, e vou fazer uma equalização qualquer aqui, enquanto a música está tocando. Supondo que eu queira essa equalização, e agora eu vou fazer uma outra equalização. Vem aqui em setup A, clico para selecionar setup B, e vou fazer uma outra equalização. Beleza, fiz equalizações aleatórias e totalmente diferentes, e agora eu vou utilizar a métrica AB. Vou selecionar aqui setup A, vou ouvir, enquanto a música estiver tocando, eu clico e mudo para setup B. E a gente vai ter uma identificação sonora da diferença entre a primeira equalização em relação à segunda equalização. Basicamente é isso. Você fez diferentes procedimentos, depois seleciona o que ficou melhor, o que está soando melhor, e mantém ele. Vamos pegar aqui como exemplo, a música de baixo. Eu vou dar o play só para a gente ouvir um trechinho, e depois a gente continua. Só um trechinho mesmo, essa música, como eu mencionei, foi produzida por mim, e pelo produtor musical Leonardo Oliveira, para o nosso curso de produção musical Meet. É uma música produzida utilizando apenas instrumentos virtuais, os VSTIs, e a mixagem foi feita por mim, utilizando apenas o Reaper e plugins nativos. Eu selecionei aqui o Ozone, da Isotope, esse plugin, que serve exatamente para a masterização. E eu vou utilizar como exemplo, para a gente realizar essa métrica AB, o procedimento de master assistant desse plugin, que ele vai comparar essa minha mixagem, com uma outra música que já está finalizada, já está masterizada, vai fazer uma comparação, e depois vai me dar um resultado, que eu posso ou não utilizá-lo, e aí que vem a questão da métrica AB. Eu vou comparar o antes e o depois, e verificar qual que ficou melhor. Logicamente, na masterização, num processo como esse que eu vou mostrar aqui para vocês, vai aumentar o volume, porque essa música está com volume de mixagem, na masterização o volume sobe um pouco, então provavelmente vai soar melhor. Mas tirando a questão do volume, a gente vai identificar se a equalização que foi incluída ali, se a compressão que foi incluída, se o trabalho de imagem da música, tudo isso, fez com que ela ficasse melhor ou pior. Eu vou clicar aqui em Master Assistant, ele me dá essa janela, perguntando primeiro quais os módulos que eu quero utilizar. Repare aqui o seguinte, esse plugin trabalha com módulos, se eu clicar aqui em mais, eu tenho vários módulos, de imagem, compressão, limiter, exciter, equalizador, dinâmicas, e eu tenho as versões modernas, e as versões vintage, que estão aqui embaixo. Então, eu já começo selecionando se eu quero utilizar os módulos moderno ou vintage. Eu vou manter o moderno. Depois, eu seleciono no segundo passo, se eu quero que ele faça uma masterização, sugerindo uma masterização manual, ele vai identificar a música, vai identificar o gênero, a execução, a mixagem, e vai sugerir uma masterização em cima da música, ou utilizando uma referência, que aí sim, vem a questão da métrica B, porque eu quero comparar essa música com outra música. Então, eu vou selecionar referência, clico aqui para selecionar qual música que eu quero utilizar como referência, e eu já separei essa música aqui, So All Alone. Selecionei. Agora, nesse terceiro passo, eu vou selecionar se a masterização será feita pensando em enviar essa música para o streaming, ou para uma mídia física, o CD. Eu vou manter aqui em streaming. Reparem que, ao clicar aqui em Next, para continuar o procedimento, ele vai pedir para eu reproduzir essa música. E nesse caso, é importante vocês terem cuidado com o volume da sua monitoração, porque, normalmente, ele sobe bastante o volume, até ajustar o volume que vai ficar na masterização que ele der como sugestão. Então, para não ter problema de queimar nenhum alto-falante, abaixa um pouco o volume para não ter problema nenhum. Clicou em Next, e eu vou tocar um trechinho dessa música. e eu vou tocar um trechinho dessa música. Reparem que ele já me dá o resultado. Pergunto se eu quero aceitar ou não. Vou dizer que sim. E aqui ele fez a equalização. Incluiu esse compressor, esses dinâmicos, que depois ele desabilitou. Entendeu que não era necessário. Utilizou um equalizador dinâmico, fazendo algumas alterações de equalização e dinâmica. E utilizou o maximizer para subir o volume. Ele deu mais 9.2 decibéis, mantendo um ajuste de selling para segurar o true peak em menos 1, já que eu selecionei a opção de streaming. Para o streaming, é recomendável que você mantenha o true peak em menos 1, para ceder em mais ou menos menos 0.3. E esse é o resultado. Vamos ouvir como é que está soando. Vamos comparar o antes e o depois. Para fazer essa comparação, e aí vem a questão da métrica AB, já que ele comparou essa mixagem com uma outra música já finalizada, basta eu vir aqui e dar um bypass no plugin. E a gente vai entender as diferenças. Vai vir muita diferença de volume, e isso vai gerar logo de cara uma percepção negativa em relação à mixagem para a masterização feita pelo Ozone, mas não deixa de ser uma comparação, uma métrica AB. Então vamos lá. Com a atuação do plugin. Dando bypass no plugin. E aí Amém. Esse é o entendimento da métrica AB, podendo fazer através de um parâmetro de um determinado plugin, podendo comparar plugins diferentes, podendo comparar até músicas diferentes e selecionando a que tem o melhor resultado, a que melhor vai soar. É isso pessoal, quem gostou desse vídeo e quiser deixa o seu like, se inscreva aqui nesse canal e deixa marcar também o sininho para não perder nenhuma novidade porque toda semana eu trago vários vídeos com dicas sobre áudio. Se você quiser adquirir algum dos meus cursos, o link vai estar aqui embaixo. Se quiser me seguir no Instagram é Augusto Queiroz, e se tiver alguma dúvida, deixa aqui nas perguntas que eu retorno a todo mundo. Forte abraço, até a próxima, tchau!